Música Hoje a gente preparou um trabalho com o objetivo de elevar os níveis de força e potência dos nossos atletas que foi algo que a gente identificou que com a sequência de jogos acabou diminuindo, foi se perdendo isso é normal, isso acontece com sequência de jogos, por isso a nossa briga no calendário, para que a gente tenha esse período de treinamento que a gente a partir de hoje vai ter e está tentando aproveitar da melhor forma para trabalhar as questões de potência dos nossos atletas Música É importante, são dias valiosos, porque nesses dois jogos na semana praticamente a gente não trabalha com os atletas só na base da conversa, só na base do vídeo e o trabalho é a recuperação, inclusive não se consegue dar nenhum trabalho então vai ser importante conseguir trabalhar tudo o que for preciso, tudo o que for necessário que a comissão técnica está vendo o que está faltando Nos primeiros dias a gente busca dar uma carga um pouquinho mais alta e depois a gente vai diminuir essa carga para que eles gerem adaptação e condicionem para que cheguem no próximo jogo recuperados e treinados se a gente simplesmente treinar, treinar, treinar e não respeitar o descanso dos atletas a gente não vai conseguir promover ganho, a gente vai na verdade deixar ele mais débil do que estava Música O trabalho aqui de toda a comissão vai ser em alta intensidade dentro do campo então isso aí não vai se perder, acho que a gente só tem a ganhar com esses dias aí e vai ser muito bom para o Pelotas Música